Está calado que eu quero ganhar o prémio Vou tentar, mas eu vou-me bem Cuidado, és muito ruidoso quando tu estás nervoso Ser exposto fora porque está mesmo na hora Eu vou dançar, seu cristiano, te expulsar Quando ficas corajosa, és poderosa Tu és mesmo a melhor, melhor Afundar-me nos teus olhos é uma tentação ao meu coração Desculpa, Álvaro Há algo que me intrigou Alguém que já voltou e voltou para mim O Tobias é assim E ele é um querido para mim Para, para, para mim Tu lembras-te de mim? Oh, ela lembra-se de mim! Vixe! Uaah!